Salve, salve galera, boa tarde pra vocês, bom dia Diretamente aqui do Vale de Aosta, Itália Pesão fazendo um vídeo aqui, mais uma vez Morador da Espanha Lembro da rapaziada que, talvez você está criticando a gente que faz um vídeo aí pra pedir a ajuda dos irmãos brasileiros Contra essa criminalidade que o STF quer fazer contra o governo, contra a população brasileira, só o tá bandido Muitos de nós estamos aqui fora, saímos do Brasil, viemos trabalhar aqui de funcionar com os outros Tinha nosso caminhão, eu tinha meu caminhão, vendi e vim trabalhar aqui com os outros Por causa que o país não dava condições que você sustentasse a sua empresa, pagasse as coisas em dias Bandido roubando caminhão todo dia Então muitos de nós deixamos as coisas nossas no Brasil e viemos pra Europa, pros Estados Unidos ou pra qualquer parte do mundo Justamente por causa de governos corruptos e por causa dessa bandidagem que está presa hoje Então assim, nós pedimos encarecidamente às pessoas que estão no Brasil que olhem por esse lado Se nós estamos fora, nós estamos fazendo algo, pelo menos um vídeo gravando aqui pedindo vocês pra ajudar Vocês que estão aí, ó, poderia cada um dos vocês fazer um vídeo Aqui, ó, uma baseira minha aqui, ó, tem orgulho dela Aqui, ó, tá vendo aqui, porque tá de cabeça pra baixo? Porque o nosso país tá de cabeça pra baixo De que o nosso país mudar, eu vou gravar um vídeo com ela de cabeça pra cima Eu tenho fé nisso Peço a Deus que ilumine o Brasil Tamo junto, pezão no caos